Então, já vamos dar início. Bom, só um pouquinho, esperar o pessoal chegar. Por favor, quem quiser me ajudar, vamos transmitir aí a mensagem, por gentileza. Oi, Tiago, tudo bem? Manda a vida. Deixa eu avisar aqui o pessoal. Bom, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. A gente já dá início, só um pouquinho a gente já vai dar início. Deixa eu ver aqui. E aí E aí E aí E aí Tá bom. Daqui a pouco o pessoal entra, né? Tá bom, a gente vai conversando. Daqui a pouquinho o pessoal entra, cinco minutinhos a gente dá início. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? E aí 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 deu pra gente dar início. Oi, Carmen! Saudade da Carmen também. Um beijo, meu amor. Então, hoje nós vamos fazer algo... Daqui a pouquinho eu vou fechar a porta lá, então, porque eu tô sozinho. Então, assim, deixa eu falar uma coisa. Nós vamos fazer algo voltado pra cura hoje. Bom, bem forte. Então, eu não devo seguir totalmente aquela liturgia cabalística, que a gente sempre segue, mas nós vamos rezar em aramaico, hebraico, nós vamos fazer, mas a tendência é que nós façamos algumas outras coisas também pra auxiliar aí nessa questão de cura. Quem tiver aí necessitado com algum parente, com alguém que esteja precisando de cura, é o momento. Porque nós vamos fazer, então, esse pedido, né, pra Nossa Senhora, inclusive, eu vou fazer algo que a gente faz até no outro canal, que é o Benza Comigo, quem quiser depois pode acompanhar lá, que é o canal mais... O canal da Eliana, né? A Eliana é lá, que gerencia completamente lá. E, como vocês sabem, eu também sou benzedora, a Eliana também é. E existem coisas que a gente faz, né? Igual já uma situação de emergência, a gente pega e faz aí o terço apressado, ou ainda o rosário apressado, né? No meio, nós vamos fazer não só o rosário apressado, como vou invocar mesmo a Nossa Senhora, então, assim, realmente vale a pena. Quem precisar também de libertação espiritual é o dia, porque a grande mãe sempre ancora a misericórdia. Eu vou fazer essa... o ritual de hoje, né, desse atendimento coletivo que a gente sempre dá, na data de 15, 15 dias agora, eu vou fazer mais voltado pra saúde, porque, realmente, assim, o número de pessoas amigas que estão aí com alguém da família com problema é um número realmente enorme, tá? Independentemente do número de pessoas que estiverem ao vivo, claro, quem estiver ao vivo vai acabar se beneficiando mais. Isso aí, sem sombra de dúvida, não que a pessoa que esteja assistindo uma gravação também não vá se beneficiar, vai. Mas é que a energia do ao vivo é outra, né? Então, assim, procure participar ao vivo das nossas... dos nossos tratamentos, que agora nós vamos manter aí um ritmo, tá bom? Quando a gente não for, a gente avisa. Talvez, no próximo, na próxima quinzena, é bem provável. Não sei se a gente vai estar ou não. Acredito que não. A gente vai estar no Rio de Janeiro, né? Então, na próxima quinzena nós vamos estar no Rio. Eu não sei se vai ser possível fazer a transmissão. Então, aí a gente avisa um dia, dois anos, antes que o pessoal se programar. Tá bom? Deixa eu só eu encostar a porta, porque eu tô sozinho, senão fica entrando cachorro, gato e tudo mais aqui. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Prontinho. Então tá, pessoal. Coincidência ou não, ontem, então, não deu pra gente transmitir, porque eu já até expliquei. Deu queda de energia, pelo menos uma ventania muito forte que deu aqui na minha cidade. E o que acontece? Hoje é a Lua cheia, né? Então, a gente tá no ápice energético também, mesmo porque essa questão energética, pra quem não acompanha a gente, é sempre no calendário lunar, pela Lua. A Lua faz toda a diferença, tá? Então, assim, tudo que você quer que acabe ficando no esplendor, né? Que é o que o pessoal chama, é no ápice da Lua, que seriam nesses dias de Lua cheia. Então, hoje é um dia de Lua cheia, então é um dia ótimo pra gente aí trabalhar com essa energia de cura e libertação também. Então, assim, quem tiver pessoas em hospitais, pessoas com realmente problema de saúde, ou talvez você esteja com problema de saúde, então, vale a pena assistir a gente fazer esse ancoramento energético. Em breve, eu também vou no outro canal, que é o meu, o Alexandre Chagas, né? Que tem dicas sobre saúde, ele tá um pouquinho, e a gente voltou, mas ele ainda tem umas duas semanas no posto do vídeo, mas eu vou postar e a gente vai dar mais algumas dicas de saúde, tá bom? Especialmente o pessoal aí que tá com sequelas aí do que aconteceu aí de doenças nos últimos dois anos, né? Por precaução, né? É bom não falar o nome, não que isso cause azar nem nada, mas é que o YouTube pode, de repente, derrubar o vídeo aí. Então, assim, vocês sabem que doença que deu aí nesses últimos dois anos, muito bem. Então, se você está com sequelas dessa doença, preste bastante atenção no que eu vou falar, eu vou falar isso depois no meu outro vídeo, eu vou fazer um vídeo exclusivo, também falando em códigos, né? Que pra bom entendedor meio a palavra basta, né? Mas eu vou ter que falar em código no outro canal. Mas, assim, a melhor planta, pelo menos a que limpa mais as sequelas é o dente de leão. Guarde isso na sua cabeça. A planta dente de leão, tá bom? Dente de leão faz toda a diferença pra quem tá com sequela. Tem gente que tá aí com o corpo todo vermelho, tá fazendo tratamento dermatológico, nada resolve, tá empipocado. Pessoa com febre, gritando, chorando, falha de memória, é o que você imaginar. Mas, especialmente, mais grave esse problema na pele e taquicardia. Dente de leão. Qual dose, Alexandre? Eu vou falar isso depois no outro canal lá, mas, assim, vou explicar melhor essa questão das doses. Mas, assim, se você tiver acesso ao pó do dente de leão, você pode fazer uso aí de, no mínimo, duas cápsulas. E o céu é o limite, pode fazer mais, tá bom? Então, assim, na realidade, o aconselhável seria ir até seis cápsulas diárias no máximo. Mas aí a gente tem que ver de acordo com a gravidade. Não apenas isso, existem outras plantas também, dependendo do tipo de sequela que a pessoa tenha. Então, assim, o que eu tô falando é uma que resolve, assim, a maior parte dos problemas e ela tá sozinha. Só ela já resolve muita coisa. Então, assim, se você tem esse tipo de problema de saúde, tá com sequela, conhece alguém que tá com sequela, apresenta aqui esse vídeo e depois apresenta lá o meu canal, que a gente vai tá falando isso daí. Fale isso pra ela. Dê a dica aí do dente de leão, tá bom? Tem outras plantas também, volta a falar. Mas o dente de leão vai ser algo à parte. Pessoal, como falei, nós vamos fazer aí voltado pra cura, né? Tem aí, já deu aí, sempre agora a gente tá começando um pouco antes, né? Antigamente ficava até umas oito e meia pra ver se o pessoal chegava. Aqui no meu relógio já são oito e treze. Dá só mais dois minutos mesmo e a gente já inicia. Geralmente eu tô começando oito e quinze, né? Então, oito e quinze, enquanto a gente tá iniciando. E enquanto isso, enquanto a gente não inicia, eu vou fazer o acendimento das velas, tá? Já pra adiantar, quem quiser, tiver alguma pergunta, tem aí no chat, pode deixar as perguntas aí no chat. Tá bom? Então, quero também aqui dar boas-vindas aí também, né? Já dei pra praticamente todo mundo, mas pra Franci, pra Sônia, pra Nádia e pra Edilane. Tá bom? Então, boa noite pra todos vocês. Se você não falou no chat, aí a gente também não sabe quem eventualmente está por aí. Tá bom? Então, se possível, também deixa aí um clique aí no joinha pra ajudar o canal, também pra melhorar aí na questão da divulgação. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui, quem tiver pode fazer a questão da vela. Quem não quiser, não se preocupe, eu tô fazendo aqui. Então, a gente faz a coragem, depois eu mostro e pronto. Tá bom? Então, vamos lá. Já vou pular aqui. E já vamos fazer a benção. A barulha tá... Vamos acender as elas, por exemplo. Só que antes de acender, como eu falei que hoje vai ser algo meio lá, meio cá, que eu tenho uma intimidade com Nossa Senhora e hoje nós vamos invocá-la bastante. Vai ser um ritual híbrido. Tá bom? Ó minha Mãe Santíssima, eu a invoco. Ó minha Mãe, Deus Mãe, representando todas as mães do mundo, desde Colim, a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, enfim, todas as mães sagradas. Eu invoco esse subconsciente divino de Deus Mãe. Ó minha Mãe Santíssima, tome a frente do ritual de hoje, tome a frente de cada um dos seus filhos que aqui estão e daqueles que também estão assistindo esse vídeo na regravação. Ó minha Mãe, cubra com o seu manto sagrado de proteção cada um de nós. Ó minha Mãe, olhe por nós. Ó minha Mãe Santíssima, ó minha Mãe Santíssima, em louvor a vós, vou fazer uma oração que é a Ave Maria, porque, infelizmente, não existem outras orações na maioria das religiões para vós. E a que está mais acessível é a Ave Maria mesmo. Mas ouça o nosso coração, olhe para cada um de nós com seus olhares de misericórdia. Traga a sua misericórdia para as nossas vidas. Traga as suas bênçãos, independentemente de mérito. A misericórdia independe de mérito. E assim, minha Mãe, traga a sua misericórdia, independentemente das faltas que nós fizemos em vidas passadas nessa vida, independentemente de nós merecermos ou não. Faça isso, minha Mãe, pois somos uma unidade. A Senhora está em nós e nós estamos convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e na nossa morte. Obrigado, minha Mãe. Desculpe a emoção, é que eu senti ela descer e ela está conosco. Essas velas representam a energia de Deus Pai, de Deus Mãe. Inspirem. Inspirem a luz. Deseje paz, sinta paz. Amém. 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 fazendo oração de início também que antecede o início a gente ainda está na ancoragem peço um pouquinho de paciência ó minha mãe santíssima abençoe seus filhos olhe para os seus filhos aqui abençoe 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 Agora eu peço A todos, vamos dar início Formalmente, por favor, feche os olhos Coloque-se em uma posição Favorável Se estiver sentado Procure manter a coluna ereta E nesse momento Eu invoco Minha mãe, Santíssima Invoco Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Na espiritualidade Antiga, na antiga magia No início dos tempos Poucos sabem, ele é O braço direito, direto De Deus Mãe Por isso ele tem tanta força Ele trabalha na misericórdia Então Arcanjo Miguel Eu invoco você hoje, meu querido Na luz da misericórdia Fique-se à nossa direita Orcanjo Miguel Posicione os seus exércitos A direita de cada um de nós Desejo sentir agora Um leve calor, um leve rubor No seu rosto, no lado direito É a presença de Arcanjo Miguel E esse leve calor E esse leve calor, leve rubor Emana Para todo o lado direito De seu corpo A nossa esquerda Invocamos Arcanjo Gabriel Que vem até nós Numa luz Vermelha Com dourado Gabriel Na antiga magia É aquele que destrói E dissolve Todo o mal É aquele que destrói As macumbas As feitiçarias Aquele que também destrói Doenças extremamente ruins Que a pessoa pode ter Então Arcanjo Gabriel Eu invoco Também na luz da misericórdia Posicione-se à direita À esquerda Perdão À esquerda de cada um de nós Traga consigo Convosco O seu exército De luz Desde logo Eu peço A libertação de magias Na luz da misericórdia Independentemente De mérito Como já pedimos antes Quebre desde logo Toda maldição familiar Toda macumba Feitiçaria Eu de gordo Quebre Gabriel Todo o mal Que possa estar assolando A pessoa que assiste Esse vídeo Ó Gabriel Por favor Liberte Esta pessoa Liberte ela também Dela própria Dos pensamentos Autopunitivos Das doenças Autogeradas Das doenças Autossemeadas Inclusive em vidas passadas Liberte-nos Arcanjo Gabriel De todo o mal Que nós Recebemos E também Dissolve Todo o mal Que nós Possamos ter feito Também Contra outras pessoas Desejo Desejo sentir Esse leve calor Leve rubor No lado esquerdo De seu rosto É a presença De Gabriel E esse leve calor Leve rubor Também emana Para todo o lado esquerdo De seu corpo E atrás de nós Eu invoco Arcanjo Rafael Na A cura de Deus Na luz Verde Rafael É aquele Que traz A conexão Divina A cura É uma Consequência Natural Porque a partir Do momento Que você Entra em contato Com o seu Corpo divino Que já é Perfeito Ele Materializando Na terra A cura É uma Consequência Então Rafael Conecta Cada um De nós A nossa Verdadeira Essência Divina A nossa Luz Crística A nossa Luz Divina Que habita Dentro de cada um De nós A nossa Centelha Divina Ó Rafael Por favor Conecta-nos A nossa Realidade Maior Traz Consigo Rafael Todos os Anjos Capazes De auxiliar Nessa Conexão Desejo Desejo Sentir Esse leve Calor Leve Vubor Na parte De trás De seu Corpo É a Presença De Rafael E a Nossa Frente Eu invoco Arcanjo Uriel Também Representando Deus Pai Desejo Sentir Um leve Calor Leve Vubor Na parte Da frente De seu Rosto É a Presença De arcanjo Uriel Abaixo De nós Eu invoco A Mãe Terra E acima Mãe Cosme E antes De nós Darmos Início Ainda Por estarmos Na energia Da misericórdia Eu Novamente Invoco Deus Mãe Ó Minha Mãe Santíssima Vós Que Habitas Nos Céus Vós Que Sois As Nuvens De Amor Vós Que Traz A cachoeira De luz Líquida Para nós Faz Descer E jorrar Essa cachoeira De luz Líquida Branca Perolada Sobre Nossas Cabeças Desejo Sentir Agora Você Que Me Ouve Essa Cachoeira De luz Líquida Descendo Sobre Sua Cabeça Com Nuvens Como se Fosse Uma Chaleira De água Quente Só que A água Não é Quente Ela é Luminosa Com Aquelas Nuvens E Essas Nuvens E Essa Cachoeira Desce Sobre Nós Nos Purificando E Abençoando E Nessa luz De misericórdia Minha mãe Santíssima Eu Peço Que Arcanjo Miguel Troque De lugar Ele E a Equipe De luz Dele Troque De lugar Com Rafael E Rafael Vem A nossa Direita Agora E Miguel Para Trazer Essa Energia Máxima Da Misericórdia Divina Fica Atrás De Nós Desejo Sentir O Abraço Caloroso De Arcanjo Miguel Que Está Atrás De Você Ele Abraça Acolhe Estamos Protegidos E Eu peço Agora Que os Arcanjos Desembanhem As espadas Deles E Eles Levantam As espadas E Essa Cachoeira De Luz Líquida Desce Também Pelas Espadas Dos Três Arcanjos Ao Mesmo Tempo Que Cai Sobre Nossa Cabeça Forma Também Uma Pirâmide Da Misericórdia A Nossa Esquerda Mais A Nossa Esquerda Ainda Desde Logo Eu Invoco Todos Os Nossos Ancestrais Para Que Os Anjos E Arcanjos Também Os Acolham E Que Recebam A Luz Da Misericórdia Lá Lá Também E A Nossa Direita Também Todos Os Seus Sonhos Oportunidades Para Que Você As Materialize Coloque A mão Direita Fisicamente Falando Coloque A mão Direita Sobre Os Dois Olhos Cubra Eles Chamar Israel Lembrando Que Somos Uma Unidade Com Criador Com Deus Com Toda Espiritualidade Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Pechado Podemos Retirar A mão Da Frente Dos Dois Olhos Mantenha Os Olhos Fechados Na data De Hoje Nós Vamos Levantar Nossas Mãos Daqui A Pouquinho E Quando Eu Falar Para Você Levantar Levante As Duas Mãos Os Arcanjos Pegarão Você No Colo Em Especial Miguel Que Está Atrás De Você Ele Segurará Nos Braços Como Um Pai Uma Mãe Faz Com Filho Que O Levanta Arcanjo Miguel Nos Levará Levantará E Nos Levará Até O Rio Jordão Para Que Nós Possamos Ser Trabalhados Curados Primeira Viagem Em Aramaico A A partir De Agora Comece Levantar As Mãos Bem Devagar Querendo Ir Até O Rio Jordão E Imaginando Que os Arcanjos Te Pegam No Colo Vem Nas Se Fica a mão lá em cima Respire profundamente Chuva de bênçãos Já Estamos No Rio Jordão Imagine O Melhor Local Possível O Rio Mais Lindo Que Conseguir Águas Cristalinas Podemos Abaixar As Mãos Nós Retiramos Nossas Vestes Nossos Ancestrais Descendentes Fazem o Mesmo Mais Lá Embaixo No Rio E Os Arcanjos Nos Convidam A Entrar No Rio Lave-se Lave-se De todas As Impurezas Imagine Que Uma Mancha Escura Sai De Você Lave Sua Cabeça Retirando Toda Angústia Do Peito Retirando Os Problemas Nos Ossos Tendões Músculos Pele Retirando Os Problemas Que Possam Estar Nos Seus Intestinos Todos Os Órgãos Da Sua Barriga Incluindo Pâncreas Fígado Todos Os Órgãos Os Pulmões Estômago Toda Sua Coluna Vertebral Pescoço Todas As Glândulas Tudo É Lavado Neste Momento Eu peço Minha Mãe Santíssima Que Acorde De Fato O DNA Divino Que Habita Em Cada Um De Nós O DNA Da Chama Divina Porque Muitos Às Vezes Por Causa Dessa Pandemia Por Causa De Tudo Que Aconteceu Podem Ter Ofuscar Então Minha Mãe Ativa Novamente A chama Divina Que habita Dentro De Nós Ativa Nosso DNA Sagrado Nossos Pecados Estão Perdoados E agora Santificando Cada Célula Cada Filamento De DNA Cada Organela Cada Partezinha Do seu Corpo Físico E Corpos Espirituais Santificação Kadosh 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 Adonai Sevol Melo Hades Kevodola Matan Mechabirim Melrim Baru Kevoda Adonai Mechomol Pridibre Prishakat Ublam Amor Amém Já estamos Santificados Eleve as mãos Acima da cabeça Fisicamente falando Mas nós já estamos Em conexão Com todos os mundos Quando você faz isso Todos os mundos Fazem o mesmo Vou fazer na próxima oração Mais uma vez A santificação Para que suas mãos Fiquem sagradas E consagradas A Deus Pai A Deus Mãe A unidade Aos arcanjos Ela será Uma extensão Da energia Unipotente Uniciente Unipresente Unipresente De Deus Kadosh 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 Adonai Sevol Melo Kuhar Eskevodola Matan Mechabir Nivel Baru Kevoda Adonai Mechomol O Fredivrei Koreshah Katur Leomor Enlok Adonai 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 Amém Nos limpar Traga Essa sua mão Passe No seu corpo Inteiro Se você tiver Algum problema De saúde Limpe-se Aproveite Essa água Que está Uma água Luminosa Também Essa água Fica também Totalmente Branca E vai lavando E purificando Vá se lavando E purificando Nessa água Se quiser Pode levar As mãos Novamente Para reabastecê-las Traga As mãos E continue Lembrando Que As suas mãos Estão Transferindo Essa energia Dos arcanjos E de Deus Para você Vá sentindo A cura Deseje Sentir A paz Deseje Sentir Também A abertura Dos caminhos Financeiros Da sua vida Deus Também É Riqueza E prosperidade E todos Aqueles Em conexão Com Deus Estão E são E foram Prósperos Ó meu Deus Ó meu Deus Enquanto nós Nos curamos Das doenças físicas Espirituais Mentais Financeiras De relacionamento Ou qualquer outro Tipo de doença Que possa estar Em nosso corpo físico Em nosso corpo Cármico Cármico Ou na nossa Família espiritual Eu peço Meu Pai A libertação Também De todos nós Eu peço A libertação Completa Dos nossos Ancestrais Descendentes Família espiritual Libertos Liberte-os Amém Vamos saindo agora dessas águas Já estamos reabastecidos Com a luz divina Reativados Na luz divina Recebemos vestes brancas Amém Vou fazer o Kadish Mais uma vez E quando eu falar Eleve as mãos E dessa vez Nós já vamos Ser transportados Diretamente A palma Da mão De Deus Pai Deus Pai Habita no mundo Que o céu É dourado Não é azul o céu É dourado Ele é imenso Ele tem quilômetros E quilômetros De altura Uma cidade Imensa Poderia ficar Tranquilamente Na palma Da mão dele Nós vamos Os nossos Ancestrais E descendentes Para essa palma Da mão Poderosa Deseje isso Faça acontecer Isso Quando nós Desejamos Estamos unidos Em oração Tudo É capaz De acontecer Nós vamos Nesse momento Para lá Vamos elevando as mãos Bem devagar Rumo Com a palma Da mão direita De Deus Pai Vê Na Se Fique com as mãos Lá em cima Respire profundamente Chuva de bênçãos Já estamos Na palma Da mão De Deus Pai Podemos abaixar As mãos Amém Agora Estamos na palma Da mão De Deus Pai Estamos em conexão Com todos os mundos Eu peço Amém De Deus A limpeza De todos Os nossos Corpos Físicos E espirituais Os nossos Corpos Em dimensões Paralelas De tempo e espaço E que também Fazem parte Da nossa realidade Limpem-nos E harmonizem-nos Completamente Em nome de todos Meu Deus Eu peço Neste momento A inscrição Do nosso nome No livro da vida No livro dos justos No livro dos generosos No livro daqueles Que sempre Tem permissão Para serem Auxiliados Pelos arcanjos Pelos anjos De Deus Eu peço Amém Deus Escreve Nosso nome Também no livro Da prosperidade Da boa vida Da riqueza Auxilia-nos Amém Deus E aqueles Que nós Conhecemos Que estão Necessitando Que estão Adoentados Nós também Pedimos por eles Envia Teus anjos De cura Meu Deus A casa deles A nossa casa Liberte-os Leve a cura E assim é E eu também Em nome de todos Peço Ó minha mãe Santíssima Representando Todas as mães Fátima Nossa Senhora De Aparecida Conim Lácteus Dentre outras Mãe Terra Gaia Ó queridas mães Olhe Olhe pelos seus Filhos Olhe pelas Almas De nossos Antepassados E descendentes Olhe por Nossa família Espiritual E física Cubra-nos Com seu Manto Minha mãe Nesse momento Meus queridos Enquanto você Faz a sua oração Vamos imaginando Aquela cachoeira De luz líquida Descendo sobre nós Também Descendo também Sobre nosso corpo Corpo físico Enquanto eu faço Um terço apressado É uma oração De vencedores Também pra conexão A Nossa Senhora E nesse momento Que eu estiver fazendo As orações Quem quiser Pode acompanhar comigo E no momento adequado Fazer os pedidos Por favor Peça por si E peça pela sua família Tá bom É um círculo restrito Depois que acabar O ritual Eu explico Não peça pelos coletivos Tá Esse ritual aqui É pra algo mais Próximo Tá Pode ser até Pra um amigo Uma pessoa Que está precisando Mas que você Necessariamente conhece Ou No mínimo Conhece um parente dele Tá bom Dessa pessoa que precisa Tá bom Então vamos lá Focando em Nossa Senhora Focando em Deus Pai Nos arcanjos Lembrando que Arcanjo Miguel Está nas nossas costas Nos dando suporte E bênçãos Sinta essa energia Poderosa de Miguel Minha Mãe Santíssima Iniciando o terço apressado Ó minha mãe Querida Mãe Santíssima Olhai pelos seus filhos Minha Mãe Santíssima Olhai pelos seus filhos Minha Mãe Santíssima Olhai pelos seus filhos Minha Mãe Santíssima, olhai para os seus filhos. Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Homem é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tu não dissestes que se te chamasse cinquenta vezes de dia ou de noite tu valias. Sinto ter chegado o momento de merecer a graça de ter a tua atenção e todos nós aqui merecemos essa graça, minha Mãe. Por favor, minha Mãe Santíssima, conceda os nossos pedidos. Faça o pedido para Nossa Senhora. Novamente, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição. Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Homem é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tu não dissestes que se te chamasse cinquenta vezes de dia ou de noite tu valias. Sinto ter chegado o momento de merecer a graça, eu e todos nós, de termos a tua atenção, minha Mãe. Por favor, conceda-nos a seguinte graça. Fale a graça que você deseja a ela. Novamente, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição. Valém-me, Virgem da Conceição, 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 Homem é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tu não dissestes que se te chamasse cinquenta vezes de dia ou de noite tu valias. Sinto ter chegado o momento de merecer a graça, eu e todos nós, merecermos a graça de ter a tua atenção. Então, minha Mãe, por favor, conceda-nos a graça. A seguinte graça. Mais uma vez. Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Valém-me, Virgem da Conceição, Homem é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tu não dissestes que se te chamasse cinquenta vezes de dia ou de noite tu valias. Sinto ter chegado o momento de merecer a graça, de ter a tua atenção, eu e todos nós, meu bem. Por favor, conceda-nos a seguinte graça. Fale com ela. Última vez. Valém-me, Virgem da Conceição, Homem é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Tu não dissestes que se te chamasse cinquenta vezes de dia ou de noite tu valias. Eu e todos nós, minha Mãe, merecemos a graça de ter a tua atenção. Por favor, conceda-nos a graça e o milagre que nós pedimos agora. Ó, minha Mãe Santíssima, em meu nome, em nome de todos nós, eu entrego esse terço apressado para que sejas a nossa advogada junto a Deus e materializem os nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é meu casco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, glória e na hora de nossa morte. Amém. Ó, minha Mãe Santíssima, abençoai os seus filhos. 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 lembrando que nossas mãos estão ainda abençoadas, esfregue uma mão na outra coloque as duas mãos sobre a cabeça bênção sacerdotal, bênção do shabat Deus eterno te abençoe e te guarde faça Deus eterno resplandecer o seu rosto sobre ti, te agracie, tenha Deus eterno misericórdia de ti e coloque em ti a paz, agora em hebraico, o mesmo coração peraí um minutinho, de novo podemos retirar a mão de cima das cabeças, na nossa cabeça, ó minha mãe santíssima, ó meu Deus, ó anjos, abençoe nossa casa, nossa vida, as nossas vidas abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso bolso, as nossas finanças, resolva os nossos problemas, ainda que seja grave, nós temos fé que eles já foram resolvidos, nossa senhora, atenda os nossos pedidos também, interceda junto a espiritualidade, pois mais do que nós, vós minha mãe santíssima, é a rainha de todos os seus filhos, então minha mãe envolva-nos no seu manto, dai-nos a graça que nós precisamos e merecemos, aliás, independentemente de mérito, como falei, era na energia da misericórdia e foi na energia da misericórdia, bem lembrado minha mãe, então faz materializar a misericórdia de Deus independentemente de mérito. Muito obrigado, que assim seja. Amém. Shema Israel, final, coloque a mão direita sobre os dois olhos, lembrando que somos uma unidade com Deus, com o Criador, com todos os seres e anjos da luz. Muito obrigado, arcanjos, muito obrigado a todos. Amém. Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echadu. Não vai, amém. Podemos abrir os olhos. Pessoal, peço desculpa da emoção aí ter chorado no meio do caminho, meu perdão, mas eu não fazia bastante tempo que eu não chamava Deus mãe. Em público, né? Então assim, quando a gente faz com várias pessoas, a energia é outra. Então aí a potência é maior. Não sei se vocês chegaram a sentir a potência, mas foi algo incrível. Pelo menos pra mim foi algo indescritível. E desculpe de novo a emoção, tá bom? Depois, se você quiser compartilhar o vídeo também, reassistir, vai ficar disponível. Eu acho que esse vale a pena, pelo menos. E quero lembrar vocês que amanhã nós temos também o último dia de inscrição do Ritual Especial, que é o nosso tratamento coletivo, pra todas as pessoas. Então, por favor, quem quiser, faça a inscrição, pode entrar numa outra página, chama ritual.com.br. Tem dentro do nosso site Luz Crisca, mas essa daí, ela tá feinha ainda, se a melhorar, é uma página bem feinha, bem antiga, né? O ritual.com.br, mas lá tem todas as instruções, né? E tem um vídeo também aqui no canal, que eu falo do ritual também, o vídeo anterior a esse, que tá no canal, eu falo do ritual dos arcanjos, tá bom? É, Luciano, é, que bom, que bom, Luciano. É, meus lindos, a gente vai fazer mais encontros com ela, com Nossa Senhora, até porque a gente também deve fazer mais meditações pela Terra, é, igual a Eliana, Eliana fez uma pro pessoal que é assinante do Mensa Comigo, né? Uma que inclusive veio essa pirâmide de Luz, né? É, realmente algo extraordinário, do outro mundo mesmo, assim, muito bom, aqueles que são, é, cadastrados, né, no canal dela, do Mensa Comigo, ela sempre faz lá as reuniões e faz algo também parecido, foi extremamente forte também, então, as pessoas que eventualmente estão lá como membros podem ver o que eu falei aí também, né, foi algo muito poderoso, e a gente também deve também aí fazer com mais regularidade aí também as nossas atividades, tanto aqui do Luz Crística, no caso da Eliana também do Mensa Comigo, e também no meu canal lá de Alexandre Chagas, que é saúde, né, mais voltado pra saúde física, tá bom? Pessoal, ai, que bom, Edilane, olha, beijo pra você, pro seu irmão também, tá? Então, assim, olha, eu acho que é, é, não sei se, enfim, pessoal, olha, muito obrigado a todos, né, e é isso, então, acho que eu já dei todos os recados, muito obrigado, um beijo no coração, e até, se der daqui 15 dias, a gente faz de novo, como eu falei, porque a, eu não sei como é que vai ser lá no Rio de Janeiro, tá bom? Beijo no coração, até nosso próximo encontro. Reassistam o vídeo. Beijo.